Eu vi um americano, um cara que mora nos Estados Unidos, que ele é palestino, falando que vocês querem saber como que é o povo palestino sem Hamas, é só ver a Cisjordânia, onde lá não tem Hamas. Tem Hamas lá, mas não tem... Tem, tem. Porque eles falam, lá não tem Hamas, assim, no controle oficial, mas lá o que tem? O controle não é do Hamas, mas tem terroristas do Hamas. Mas eles falaram assim, você quer imaginar como seria um lugar onde não tem controle Hamas, vejam Cisjordânia, onde os judeus tomam terras do pessoal, tem aquele problema de assentamento e tudo mais. Então ele fala assim, não tem Hamas, tem judeus invadindo ou tomando propriedade dos caras. É verdade, não é? Não, que tem problemas com colonos e que tem eventuais violações, eu não discordo que há países que enfrentam problemas dessa natureza de território em disputa e ainda mais com a questão dos assentamentos dos colonos, sem dúvida isso é um assunto para ser discutido e para ser resolvido e com certeza devem existir argumentos válidos. Mas eu acho que o que ele está tentando fazer dentro dessa lógica de pensamento é, então, se existir Hamas, os colonos não vão tomar terras. Ou se existir Hamas, Israel não vai conquistar mais território. O ponto dele, ele está falando que se não tiver alguém com pulso firme, não tipo Hamas, que ele concorda que é terrorismo, os judeus não deixam os caras manterem seus territórios. Esse argumento cai por terra com o fato de Israel ter saído da faixa de Gaza em 2005, sendo que o Hamas não controlava a Gaza em 2005, quem controlava era a Autoridade Nacional Palestina e tinham assentamentos dentro da faixa de Gaza e Israel tomou uma decisão unilateral de sair da faixa de Gaza, tirar os assentamentos, eram 12 mil colonos, e dar a faixa de Gaza para ser controlada pela Autoridade Palestina. Entendi. Então, não faz sentido, porque... Por que que Israel não faz a mesma coisa na Sejordânia? Porque é perigoso. Porque a Sejordânia tem 5.500 km², a faixa de Gaza tem 360, e que caso Israel saísse da Sejordânia, vamos dizer, de forma unilateral, o que aconteceria com a Sejordânia? Cairia nas mãos do Hamas. Isso vai dar liberdade para os palestinos? Isso vai dar uma nação para eles poderem serem donos do seu próprio futuro e poderem... O que impede do Hamas tomar conta da Sejordânia? O fato de Israel estar lá dentro. Ah, entendi. Militarmente falando. E tem um acordo de segurança com a Autoridade Nacional Palestina, que inclusive até os dias atuais continua prendendo pessoas do Hamas na Sejordânia. Continua aumentando o tom. Inclusive, semana passada teve o ministro de Segurança Interna, se não me engano, da Autoridade Nacional Palestina, disse, não vamos deixar que criminosos fora da lei, ele falou, tomem as decisões na Sejordânia para que a Sejordânia se transforme numa nova faixa de Gaza. Se referindo a essas pessoas armadas em Jenin, em Nablus, em Hebron, que fazem atentados de oportunidade contra forças israelenses ou contra civis israelenses e acaba trazendo o exército para fazer operações dentro dessas cidades palestinas, que se não tivesse violência, Israel não iria entrar dentro dessas cidades. Mas eu acho equivocado a visão de que Israel vai tomar terras por causa da falta de um pulso firme e com o pulso firme não toma terras. Não existiu nenhuma anexação da Sejordânia desde que Israel, de facto, não estou falando de novas colônias, assentamentos é uma coisa, não é território anexado, o assentamento não está em território anexado, o assentamento está em território em disputa, zona C da Sejordânia, a zona A e B não tem assentamento, que é metade da Sejordânia. Coloca pra gente só o mapa da Sejordânia, que aí fica mais fácil o pessoal entender a região de Israel e Sejordânia. Então, assim, eu acho que o fato de o Hamas ter conseguido trazer outros grupos pra briga faz com que, obviamente, aumente as tensões. Mas como que tá a Irã hoje em dia? Eles em nenhum momento assumem nada ou já entraram na guerra oficialmente? Eles atacaram Israel... Eles atacam Israel naquele dia, lá em 13 de abril, Israel se defende junto com uma coalizão de países, inclusive países árabes, eles não conseguem atingir os objetivos, Israel faz um ataque em resposta... Eles atacaram por causa da morte de... Não. O Irã atacou com qual pressuposto? Eles atacam Israel no dia 13 de abril? Você quer comentar alguma coisa? Como que foi? Foi um ataque amplo de mísseis que passou por... Foi um ataque amplo de mísseis que passou por cima do território do Iraque, né? Tá. E da Síria, se não me engano, pra passar, pra chegar em Israel. Esse ataque de mísseis, claro, ele foi detectado com uma boa antecedência, né? Porque você tem uma rede de radares... E atrás dessa rede de radares, uma rede de mísseis interceptadores, né? Que conseguiram interceptar uma margem incrivelmente alta, né? 99.49... Eu me lembro de 99 ponto alguma coisa na época. E, inclusive, o repórter, o jornalista do canal de televisão americano lá, tava falando de uma maneira tão tranquila, sabe? O que tava acontecendo atrás. Que, basicamente, todos os mísseis foram interceptados. E eu achei curioso que o Irã simplesmente não deu qualquer resposta depois disso. E o próprio Israel parecia bastante tranquilo quanto à capacidade de interceptação das baterias. Fica no ar a questão. Essa quantidade imensa de mísseis lançados contra Israel, simultaneamente, se baseou em esgotamento dos estoques disponíveis no dia, ou se baseou num cálculo de padaria pra saber qual que é o limite da capacidade de resposta de Israel. Israel matou, mas não assumiu, um dos generais das guardas revolucionárias do Irã, que tava na Síria, em Damasco, um prédio do lado do consulado, alugado pelas guardas revolucionárias, em reunião, com um monte de pessoas que estavam envolvidas no envio de armas pro Hamas, pro Hezbollah, pra grupos armados na Cisjordânia, pra aumentar. Essas pessoas têm interesse de botar fogo no parquinho, em português, claro. Quanto mais problemas tiver em várias frentes, pior é pra Israel. Porque são muitas frentes. Você tem uma fronteira gigante entre Israel e Cisjordânia, você tem uma fronteira gigante entre Israel e Jordânia, é lá que tem tráfico de armas, eles pagam pessoas pra poderem passar armas traficadas, pra entrar na Jordânia de forma traficada, entrar na Cisjordânia de forma traficada, aumentar as tensões dentro da Cisjordânia, aumentar a capacidade de lobos solitários cometerem atentados dentro da Cisjordânia contra israelenses, enfim, contra forças de segurança, pra que pegue fogo a região. Quanto mais problemas de frentes diferentes Israel tiver que enfrentar, mais difícil Israel vai ser de focar pra poder resolver o objetivo de uma frente apenas. A equação muda quando o Hezbollah, vamos lá, né? O Hezbollah tem uma capacidade militar muito superior à do Hamas. O Hamas parou de atirar foguetes em Israel um mês depois, dois meses depois que a guerra começou, porque a maior parte dos foguetes foram destruídos, os depósitos foram destruídos, o gás é menor, Israel tem muita inteligência dentro da faixa de gás, é muito mais fácil pro Hezbollah esconder algumas coisas do que o Hamas e por aí vai. O Hezbollah tem uma capacidade de atirar milhares de mísseis e foguetes por dia, eles têm depósitos em todo o Líbano, o de Líbano tem 10 mil quilômetros quadrados, é um lugar grande, duas vezes o tamanho da Cisjordânia, a Cisjordânia é 20 vezes maior que a faixa de gás, então é um país soberano, tem aeroporto, tem porto, tem fronteira com outros países. Putz, isso é enorme mesmo comparado com a faixa de gás, olha só. A Cisjordânia é bem maior e o Líbano é maior que a Cisjordânia. Então, o que acontece? Você tem aí uma... o Hezbollah, ele... Na cabeça do Hezbollah, ao entrar na guerra, o que eles pensam? Nós estamos entrando na guerra contra Israel, não temos nenhuma demanda que leve a região a uma paz duradoura. Temos apenas uma demanda e um objetivo, ajudar a resistência a sobreviver, porque ela está em perigo. O que eles querem dizer com isso? Que se Israel conseguir cumprir os seus objetivos militares na faixa de Gaza, o Hamas está em perigo, porque o Hamas pode perder o trono, ele pode não morrer como ideia, pode ter ainda pessoas vivas que são do Hamas, mas ele vai perder o controle da região onde eles eram soberanos. E isso, para um grupo terrorista, é muito ruim. Que é que nem aconteceu com o Al-Qaeda, que é que nem aconteceu com o Estado Islâmico, que é que nem o que aconteceu por 20 anos com o Talibã. E agora o Talibã voltou a ter um lugar onde ele consegue reinar, que é o Afeganistão. Se eles perdem Gaza, ou parte de Gaza, isso é de facto visto como uma derrota, porque é fisicamente uma derrota. Não é a morte de pessoas, não é a morte de civis como dano colateral, ou como arma de guerra que o Hamas usa, os civis como escudos humanos, ou até mesmo como garantia de sobrevivência. Porque o fato de Israel evitar, usar mais força para evitar a morte de civis, faz com que eles consigam sobreviver. E quando morrem civis, eles usam isso na opinião pública, para pressionar Israel, para parar a guerra, ou para entrar num cessar-fogo. Então, das duas formas, eles ganham. Isso é uma estratégia de guerra, totalmente assimétrica, mas que é um grupo como o Hamas. Hamas vê os objetivos que ele pode ter, que seriam plausíveis para enfrentar um exército do tamanho do exército de Israel, sabendo que o exército de Israel não vai usar todo o seu poder militar, especificamente contra o Hamas. O Hezbollah entra para ajudar a que o Hamas não deixe de existir. Só que o Hezbollah é muito mais perigoso, ele tem uma capacidade de colocar milhões de israelenses e abrigos durante horas ou dias, ele tem uma capacidade de mirar os mísseis dele em bases, por exemplo, em bases aéreas ou em locais estratégicos de Israel. E Israel sabe disso. Então, uma guerra total com o Hezbollah é muito mais problemática do que uma guerra total com o Hamas. E aí teve essa operação, que parece um filme dos pagers estourando. Isso, e aí eu digo assim, ninguém sabe os números exatos, com certeza os números que a mídia trouxe, que foram números que o Hezbollah deu, estão diminuídos, na minha opinião, drasticamente, porque isso envergonha o grupo. É mais do que... Muito mais. 3 mil que eles falavam. Eles falam que 3 mil pessoas se feriram e 10, 20 pessoas morreram. Eu colocaria que mais de 400 pessoas morreram. E milhares e milhares se feriram. Estamos falando de mais de 3 mil, 4 mil, 5 mil pessoas que foram colocadas fora de combate do dia para a noite. Não é fácil substituir essas pessoas. O Hezbollah trabalha muito com o sistema de reserva. As pessoas têm vida normal, têm o biper, quando o bip toca, elas têm que ir a algum lugar e fazer alguma coisa. Se elas não podem ir, alguém tem que substituí-las. Entendi. E se eles não têm como se comunicar, como é que a pessoa que tem que substituir vai saber que ela tem que ir para esse lugar? Operacionalmente é muito complexo. E operacionalmente isso foi um golpe que, de novo, nenhum ataque aéreo consegue fazer, porque é simultâneo em várias regiões do Líbano ao mesmo tempo. Então, você não consegue atirar de aviões 4 mil mísseis ao mesmo tempo. É complexo. Cada avião tem 8 ou 10 mísseis de diferentes tamanhos e por aí vai. Então, a operação, para quem fez ela, e de novo, Israel não é o único inimigo do Hezbollah. O Hezbollah tem muitos inimigos. Eles têm inimigos sunitas, dentro do Líbano. Eles têm inimigos fora do Líbano. Cristãos dentro do Líbano. Cristãos dentro do Líbano. Não é a única... O único inimigo do Hezbollah não é Israel. E, de novo, tem muita gente que não é o maior fã de Israel, que nem eu escrevi no Estado de São Paulo recentemente, mas que não gosta do Hezbollah e que adoraria ver o Hezbollah perdendo qualquer tipo de capacidade militar para que o Líbano volte a ser soberano na sua segurança. Vamos lá. Então... A gente está vendo lá o mapa de Israel e Líbano. Exato. Israel é mais ou menos o dobro do Líbano. O que é aquele Golã? Golã é o território sírio conquistado e anexado por Israel em 67. 67. As colinas do Golã. As colinas do Golã, que está sendo alvo de frequentes ataques do Hezbollah. Aquilo divide o território da Síria com o território de Israel. São duas planícies divididas por uma colina. Antigamente, isso fazia parte da Síria. Então, isso dava uma grande vantagem para os sírios em qualquer operação ofensiva contra Israel. A planície litorânea que é israelense. Aí, em 67, Israel ocupou e anexou as colinas de Golã. Hoje é Israel. Há mais de 50 anos é Israel. Estados Unidos reconhecem Israel. O mundo inteiro não reconhece, mas ninguém fala em devolver o Golã para a Síria, até porque mal tem controle sírio do outro lado. Mas isso é para um outro podcast para a gente falar de relações Israel-síria. Aplausos Aplausos